Tratamento de varizes com espuma. O que você precisa saber sobre esse tipo de tratamento? Eu sou Guilherme Jonas, sou médico vascular, cirurgião vascular, e nós vamos falar um pouquinho desse tratamento. Como é que eu posso tratar minhas varizes com espuma? O que é isso? Existe uma técnica minimamente invasiva que tem ficado muito popular nos últimos anos. E se você é daqueles que está sofrendo com varizes, daquelas mulheres que estão procurando uma solução eficaz, foca nesse vídeo para entender um pouquinho melhor sobre o que é isso. Então assim, o que são varizes? Varizes são veias dilatadas, torcidas, que geralmente aparecem nas pernas. Elas podem causar dor, cansaço e até problemas mais sérios com a circulação. É importante também buscar um tratamento não apenas da beleza, da estética, mas um tratamento para melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida, a sua circulação e principalmente evitar complicações. Então a espuma, também chamada de escleroterapia com espuma, é uma mistura de uma medicação líquida com ar, sobre alta pressão, que vai ser injetado direto nas veias. E essa substância, nessa forma então de espuma, aumenta muito o contato com a parede interna das veias. E isso vai causar um encolhimento e até um eventual desaparecimento dessas veias doentes. Uma das principais vantagens é a eficácia, ela é muito eficaz. É uma redução significativa, uma melhora importante da dor e isso tudo sem cirurgia. Não tem nenhum corte, é um procedimento rápido que normalmente é feito no consultório mesmo. E uma recuperação imediata. A maioria desses pacientes retoma suas atividades de forma normal, quase que imediatamente. Após o tratamento, pode ser comum usar meias elásticas, meias de compressão, um cuidado com a exposição solar direto na área tratada, uma alimentação da pele, um cuidado com mancha, é também das técnicas a que mais causa mancha. Recomendações gerais, como exercício físico regular, para ter uma boa circulação. E a prevenção para que novas varícias se formem. Então se você está pensando em fazer um tratamento com espuma, sempre procure um especialista ou um médico cirurgião vascular para avaliar de uma forma mais detalhada e discutir se essa é a melhor opção para o seu caso. E para saber mais informações, clique no site, na descrição, com o link e não se inscreva de inscrever nesse canal. E qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu te ajudo. Um grande abraço. Um grande abraço.